Oi pessoal, trouxe uma dica para um cabelo masculino hoje aqui para vocês. E a primeira dica é a pomada chamada Mineral Cream, que ela garante aquele efeito mais natural. Você consegue controlar o cabelo, modelar ele, sem deixar a raiz oleosa, com remodelagem ao longo do dia e de forma bem natural, sem muito brilho e sem muita fixação. O resultado é aquele cabelo no jeitinho que vocês gostam, para onde vocês direcionarem e com muita naturalidade.